One Love Productions, BOOMAS! Your equipe é la force! More of my fire! Once again! Balance the juice! Yeah man! Leandro Red, you know? Big up é todas as rainhas! Máximo respeito, you know? Essa é pra vocês! Oi, 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 oi! Channel Productions Eu preciso de você mulher preta Não consigo te esquecer, você é linda Eu preciso de você mulher preta Não consigo te esquecer, você é linda Não consigo te esquecer, você é linda Eu preciso de você mulher preta Não consigo te esquecer, você sabe que eu quero fazer amor com você Você sabe que eu faço de tudo pra te ter Você é tão linda, seu corpo me fascina Vou satisfazê-la todo dia Ela me conquistou com seu jeito, sempre me mostrou que é o amor Não vou esquecer dela não, não, não Vou guardar pra sempre dentro do meu coração